Vamos falar de um ranking que não orgulha ninguém? Os cruzamentos de Cascavel se tornaram locais de imprudência e de acidentes graves. Ontem à noite, mais um aconteceu em plena Avenida Brasil. Um jovem de 24 anos ficou gravemente ferido. Detalhe, tem semáforo no local, assim como em outros vários endereços que também se destacam. Na quantidade de batidas. A reportagem agora sobre o trânsito nosso de cada dia. Somente neste ano foram 157 acidentes registrados na avenida mais importante de Cascavel. A Brasil. No ano passado, comparando o mesmo período, foram 150. A maioria dos acidentes acontecem cruzamentos semaforizados. Em toda a extensão da Avenida Brasil, o ponto mais crítico é este. Cruzamento com a rua Flamboiã. Somente neste ano, quatro ocorrências já foram atendidas aqui. Aqui sempre dá alguma coisa, mas falta sim sinalização. Tem um quebra-mola ali também que sempre dá acidente. Mas outros cruzamentos não fogem da realidade de serem perigosos. Recentemente, câmeras de segurança flagraram uma batida forte entre um carro e uma moto. No cruzamento da rua Pedro Ivo com a Avenida Brasil. Depois do acidente, o carro foi parar na calçada. E o motociclista que tem 26 anos foi arremessado a vários metros. Ele teve traumatismo crâniano e foi levado ao hospital em estado grave. A pergunta que fica é, por que tantos acidentes nesta via? Eu acho que é muita imprudência. Os motoristas são muito imprudentes. Mas eu acredito que falta um pouco sim de sinalização. Perguntamos também a presidente da Transitar, que acompanha o trânsito de Cascavel. Acidente de trânsito está ligado à conscientização do condutor. Praticamente todos os acidentes são evitáveis. Então, quando não se evita o acidente, é porque o condutor realmente não adotou uma postura necessária no trânsito. Ou excesso de velocidade, avanço de preferencial, avanço de sinal vermelho. Por isso é preciso ter responsabilidade no trânsito, para evitar acidentes. Ter respeito e ser prudente são fundamentais para evitar cenas como esta. É o básico, né, gente? É prestar atenção no semáforo, nas placas. E todos os dias, todos os dias, quando eu pego o carro, especialmente para buscar os filhos na escola, rapaz, eu vejo o cara da barbaridade. E você fica com medo do comportamento de muitos motoristas. O cara te fecha, o cara acelera, não deixa você passar. Não dá certo e já quer entrar. É complicado, hein? É complicado. Temos que mudar muito o nosso comportamento para evoluir. A cidade cresce, a nossa cabeça tem que evoluir junto, viu?